Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá pra economizar. Por exemplo, não dá pra economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá pra economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá pra economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá pra economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado, o que faz bem pra saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe? Tudo bem? A sua mania na TV está no ar. Sempre com a força de zafari. Economizar é comprar bem. Rede de colchões, loja em Vivar. O colchão dos seus sonhos está na Vivar. E GVUX, 103 anos de solidez, garantia para a sua família. Sempre de segunda a sábado, 11h30 da noite. E depois, no dia seguinte, reprise às 2h da tarde. Um abraço a você de Uruguaiana, de Cruzalta, Beto Gonçalves, toda a grande Porto Alegre, todo o litoral nos assistindo em alta qualidade digital. Isso é bom demais. Começar apresentando os convidados da noite. O professor Ari Ribolt, que no último programa, simplesmente, ele teve milhares de visualizações no Facebook, quando explicou o que era, o que é a expressão frio de renguiar Cusco. Inclusive, hoje pela manhã, o senhor recebeu uma ligação da onde, professor? Por favor. Da Band, do Ricardo Boechat. Ricardo Boechat da Band. Por que o senhor falou com ele? Ele usou essa expressão e eu mandei o vídeo e ele agradeceu a aula que nós damos sobre a origem dessa expressão, frio de renguiar Cusco. E quem quiser saber, entre no Facebook, o seu, pode ser, a professora Ari Ribolt, ou o meu, que vai conferir o porquê que se fala frio de renguiar Cusco, se não sabe ainda. Porque hoje vamos falar o que é, o que quer dizer a expressão banho de gato. É uma violência, o que é banho de gato, daqui a pouco no programa. Imagine você ter alguma maldade, ou não, sei lá, nem tanto, nem tanto. Vamos conversar sobre segurança. Você que é motociclista, atenção, porque aqui está o Jaime Nazário, ele que é presidente do Instituto de Segurança e Mobilidade. Cuidados no inverno. Por exemplo, você de moto, sai de manhã cedo, no frio, pega uma geadinha numa curva, dá problema, né? Tem que ter mais segurança. Dicas para você conferir agora. E o Jaime é um expert. Ele é a Gisele. A Gisele que está nos assistindo ao vivo agora, pelo Face. Hoje, ao meio dia, eu fui no almoço, com muita satisfação, da posse do novo presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. E tomou posse o coronel Marcelo Frota, que está aqui no programa, para falarmos sobre a associação. Inicialmente, presidente, meus cumprimentos. Uma festa do mais alto gabarito. Lá estavam as mais altas autoridades, jornalistas, todo o pessoal da brigada, coronéis. Um evento magnífico ali no Clube Farrapos. E vamos falar da sua gestão e quais são os seus projetos. E Bruno Dias, o homem dos colchões, nesta semana, está enlouquecedor com suas promoções. E Bruno Dias, hoje, vem com o quê, Bruno Dias? A promoção que continua. Bibo, eu vou vir com uma promoção inusitada, mas como eu falei no seu programa anterior, agradeço ao espaço aqui mais uma vez. tem alguns produtos no mercado que a gente não deve se ater apenas à promoção, comprar na promoção. Alguns não tem problema nenhum a gente comprar na promoção. Mas tem produtos que você tem que colocar o bem comum na frente, a saúde na frente, e não comprar por promoção. Vamos deixar a promoção para o próximo... A suspense? A suspense. Bem, uma promoção com suspense. Mas se você quer dormir bem, nanar como um anjo, a Vivar tem o melhor colchão. E esse esquema aí de o que é frio de renguiar cusco, a Band, o Boechada Band, o professor já mandou, o que é a expressão? Porque esses dias me disseram que no Jornal Nacional, o William Bonner, ele botou que é o renguiar cusco, que o frio anda meio assim, o cachorro anda torto. Nada a ver. Se você não sabe ainda, confira a minha fanpage, ou no professor, a Elie Rebolt, vai saber o que é. Porque hoje vamos falar de banho de gato. Vamos ver se é o que eu penso. Banho de gato. Mas antes eu quero explicar o que é frio. Uma pequena brincadeira. Esse programa, você sabe que eu tenho o seguinte eslogan. O importante não é ser sério. É necessário ser sério nas coisas importantes. Não estar aqui com cara de brabo que vai dar credibilidade. Não é isso. Hora de brincar, brinca. Hora de ser sério, é ser sério. E a história do frio, eu que sou de Cruz Alta, quando eu era guri, tinha meus 18, 19 anos, zero grau a gente ia para a piscina. Nadar. Frio de zero grau. O único problema nadar em zero grau é que às vezes a água congela. E aí nadando bate, raspa, que às vezes dá uma machucadinha. Sai um sanguezinho. Quebrou gelo. Já nadou com gelo? Já quebrei gelo. Já quebrou gelo. Nadando. Só não afoguei ganso. Não me confunde, professor. Quando o açude fica gelado, não se pode afogar ganso aí. Não, afogar ganso é uma maldade que o professor está falando aqui. Professor, qual é a sua terra mesmo? Serafina Corrêa. Serafina Corrêa, que na semana teve seis negativos, né? 4 e 7, 4 e 9, 5 e pouco, foi a mais fria cidade do Rio Grande do Sul. Agora tem uma estação meteorológica na cidade. Então, zero grau dá para tomar banho de piscina. Sim. Que o senhor tomava assim como eu. Porque com zero grau, a única dificuldade... Já tomou banho de piscina zero grau? Não, com zero grau não. Já andei de moto com zero grau. Não, mas aí... Coronel, em algum treinamento? Piscina térmica só. Bruno Dias banhando, banhando, nem pensava. Só em filme. Bibo. Eu vou te mandar uma foto minha. Se ela não tiver borbulhando de quente, eu não entro. Mas essa da piscina, nadar no frio, é bom, é bom. Só que machuca a mão quando bate no gelo, né? É o problema. Mas a única vantagem que tem é que não precisa levar toalha para a piscina. Não leva toalha, sabe por quê? Sai da piscina, abre os braços e seca com o vento minuando. Boa. Aí quebrou a firma. Para começar também, vamos aos inigualados dos apoiadores. E não esqueça, jamais me traia com outro programa por aí. Você não fez, continua no intervalo. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá. Isso. Assim. Sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho. Coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado. O que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo. Que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe? Continuamos com o apoio de Zafari, Vivar e GBWX. E o Facebook ao vivo sempre. Na semana passada... Não, ontem tivemos quase 9 mil pessoas ao vivo. E hoje vai mais pelo jeito. Olha aqui. Eu prometi dar uma gravata. Vou dar uma gravata para quem está assistindo ao vivo pelo Facebook. E a Gorete Bittencourt. Quero um pijama. Gravata não uso. Gorete Bittencourt, por favor, Gorete. Eu... No meu normal, eu adoro gravatas. Até porque pijamas femininos eu não tenho. Pô. Me pedir pijama. Professor. Olha, o que existe mais sensual... Me ajude nessa. O que existe mais sensual de uma mulher de camisa com uma gravata desfilando para o seu... Ô, Gorete. Para o seu amor. Gorete, o professor te convenceu. Se ganhar minha gravata, use... Uma camisa masculina e a gravata. É sensual? É sensual, sim. Acho que é a fantasia de muitos homens. O professor, ele está se aprofundando. Ele não está só na expressão popular. Ele está agora se especializando também. Bom, professor. Bom, bom. Estou gostando. Mas vamos falar de segurança. E também sobre a posse do coronel Marcelo, hoje, como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Eu estive lá no evento, aconteceu ao meio-dia, no Clube Farrapos, e meus cumprimentos. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor nos falasse sobre essa Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Eu já tenho tempo, como é que surgiu? A Associação da Brigada, ela surge a partir da Constituição de 1988. A partir dali, da Constituição Cidadã, onde o velhinho Ulisses lá levanta a carta Cidadã e mostra para o Brasil, sinalizando novos ares. Em 1990, a Associação dos Oficiais foi criada, portanto, há 26 anos. Naquela ocasião, hoje, nosso vice-presidente em Poçado, o coronel Marcos Paulo Bec, junto a um grupo de oficiais, resolveu fundar a Associação de Oficiais da Brigada. Enfrentou, por óbvio, ao natural, muita resistência. E, ao enfrentar essa resistência toda, foi punido. O comandante-geral da época mandou um documento para o cartório, lá, dizendo que não era para registrar, porque, afinal de contas, a Brigada e tal. Sim, mas por que não pode ter uma Associação? Esse era o entendimento de então, quer dizer, os novos ares da Constituição não haviam chegado na caserna ainda. Demorou um pouco a compreender que o oficial da Brigada é um sujeito de direitos, não só um sujeito de deveres. É alguém que responde pela tutela, pela segurança, a proteção à vida, ao patrimônio, à liberdade das pessoas, decide em tempo real e este alguém precisa ser não só um sujeito de deveres, mas também um sujeito de direitos. E, naquela ocasião, há 26 anos atrás, custou-se um pouco a compreender isso. Mas a associação foi ganhando espaço, foi ganhando terreno, foi demonstrando que os sonhos dos oficiais da Brigada se confundem com os sonhos das pessoas do Rio Grande, qual seja o de mais segurança, qual seja o de fazer com que a Brigada seja fortalecida e a nossa carreira seja pujante. A Brigada Militar diminuiu o efetivo nesses anos, não? É muito complicado se nós verificarmos aí essa progressão geométrica que teve a população do Rio Grande do Sul e uma regressão, até se poderia dizer, do ponto de vista do efetivo da Brigada. É isso que a comunidade sente, é isso que as pessoas percebem nas ruas ao não verem a polícia ostensiva. Por maior que seja o esforço dos oficiais da Brigada na gestão, no planejamento estratégico, no planejamento operacional, as pessoas do Rio Grande sabem, têm a consciência de que a Brigada está fazendo a sua parte, mas sabem também que o governo precisa dizer presente e precisa priorizar, não só no discurso à segurança pública, não só projetando um futuro na segurança pública, porque as pessoas estão morrendo hoje, estão morrendo ontem, estão sendo vítimas de assalto, de toda sorte, de delinquência. Então, essa é uma urgência. O policiamento ostensivo, eu sou um que defendo e preferia o tempo em que o brigadiano é que multava. E explica o porquê. Hoje, um azulzinho está ali multando, tem um bandido do lado, não está nem aí para o azulzinho. Antigamente, era a Brigada Militar quem multava. E tinham mais policiais na rua multando também. O que é isso? O policiamento ostensivo inibindo a bandidagem. Inibindo o bandido. Era isso que acontecia. Me ajuda alguém ali, de vez em quando, botar para cá? Fica mais fácil? Aqui é mais importante. Porque o policial na rua está multando. Agora, o bandido não respeita o azulzinho. E sem dizer que na hora da multa, a civilização respeitava muito mais os brigadianos do que os fiscais. O fiscal, muitas vezes, para autuar, precisa de um brigadiano para não ter confronto corporal. Na verdade, não há como deixar de reconhecer o capelar. Enfim, o pessoal da IPTC presta um serviço relevante à cidade. Sim, mas é que com o policial... O espírito é outro. Quando o policial militar aborda, ele antes vai verificar a segurança das pessoas que estão dentro do veículo. Vai verificar se aquele veículo é um veículo furtado, se não é. Vai prestar um serviço de segurança pública para só, então, prestar um serviço também de controle de trânsito, de fiscalização de trânsito. Perfeito. Que é o que as pessoas, de certa forma, se ressentem em relação... Essa norma é nacional, né? É. Em todo o Brasil. É. Agora, o que não tem cabimento na minha, desculpa se eu estou errado e se o senhor não concorda comigo, é da brigada militar estar dentro dos presídios. Eu acho que eles deveriam pegar esses contingentes, botar para fora, informatizar os presídios, botar pessoas treinadas lá e a brigada está prestando serviço aqui fora, a sociedade. A brigada, ela faz, ela cumpre uma atribuição residual. O que é isso? O que os demais órgãos não têm condições de fazer, por este princípio residual, que é um princípio da Constituição, a brigada vai lá e faz. Agora, o amigo tem toda a razão. Não é uma atribuição da brigada militar, em especial, fazer esse serviço, que é, sim, da superintendência. Susep. Susep, que é o serviço do carcereiro, que é o serviço, inclusive, de reinserção social. Quer dizer, quem prende não pode ressocializar. Quer dizer, são coisas distintas. Perfeito. Muito bem. Mas o Jaime também quer falar, que é presidente do Instituto de Segurança e Mobilidade. Presidente, recentemente foi noticiado o ingresso de novos recrutas numa turma de formação, mais ou menos uns duzentos e poucos, que vão reforçar o efetivo das ruas dentro de uns três meses, pelo que foi noticiado. Acelerar esse processo de treinamento não é temerário? Lançar às ruas um novo soldado com um treinamento antecipado, aquém do que deveria ser, portando uma arma de fogo? Sabe que o treinamento da tropa é uma das atribuições dos oficiais. O oficial faz o planejamento operacional, faz o treinamento da tropa, o oficial faz serviços de polícia judiciária, o oficial decide em tempo real. Quer dizer, eu, como presidente da Associação de Oficiais, às vezes preciso dizer o que os oficiais fazem, porque as pessoas, como só veem os soldados na rua, não imaginam que por trás daquele homem tem o oficial que o preparou. Agora, a tua preocupação é absolutamente legítima. E tanto é legítima que, se nós formos comparar a excelência da atividade de polícia militar, nós vamos verificar, por exemplo, que um capitão da Brigada Militar, ele faz um concurso público de provas e títulos, ele ingressa com pré-requisito de bacharel em direito e presta dois anos de formação numa academia. Os nossos magistrados, por exemplo, que têm lá a exigência de terem três anos de atividade de advocacia ou de terem cursado a escola da magistratura, da mesma forma os promotores, da mesma forma os delegados, mas são profissões de alta relevância, de alta penetração social, mas que prestam depois um curso de seis meses, muitas vezes de um ano. Os oficiais fazem dois anos para depois irem às ruas. E por que isso? Porque decidem em tempo real, porque é no momento da ocorrência que se faz a tutela dos direitos constitucionais das pessoas ali envolvidas. E isto tem a ver não só com a função do oficial, mas também com a atribuição dos soldados. Os soldados hoje são autoridades também de polícia ostensiva no desempenho das suas atividades. O soldado hoje não precisa necessariamente levar numa situação de flagrância as partes envolvidas numa ocorrência até uma delegacia de polícia. Lavram ali no ato um termo circunstanciado e já informam as pessoas qual é o dia do comparecimento em juízo. Na hora? Na hora. Interessante. Ou isto já há algum tempo. Aliás, o Rio Grande do Sul foi pioneiro nesta atividade da lavratura do termo circunstanciado, que é, especificamente, ele se dá em cima de ocorrências cuja a pena combinada é inferior a dois anos. Então, realmente, deveria ser mantido o plano de treinamento normal? O plano de treinamento, ele prevê também as atividades práticas, por óbvio. Então, tem toda uma atividade de aula, uma atividade de orientação que é interna corpores, digamos assim, é dentro da caserna e, depois disso, o homem vai sendo lançado aos poucos. A preocupação, realmente, é quando ele é lançado de maneira abrupta, muitas vezes na companhia de veteranos, mas ele é defrontado, confrontado com situações hoje as mais perigosas possíveis, né? Isso, nós acompanhamos um noticioso todos os dias. Até porque o cidadão, ao vislumbrar os brigadianos, ele não diferencia um novato de um experiente. Não há dúvida. Ele espera de ambos a mesma capacidade. Se mais nada, ele vê a farda e passa a confiar naquele policial como sendo um homem treinado. Perfeito. E a associação? A associação vai bem. Me permita dizer isso sem, assim, um certo ufanismo, mas esse ufanismo não é pessoal, ele não vem da confiança ou na crença da minha capacidade individual de tocar a associação. Nós temos lá um grupo, hoje o Bibo nos prestigiou lá no Alboço e, certamente, pôde verificar a quantidade e a qualidade de oficiais. Eu conheço a maioria escuro, né? Enfim, a diretoria executiva, os conselhos, os oficiais que realmente nos dão esse suporte. Então, a associação sabe o que quer, está bem direcionada. Nós estamos aí buscando estes dois aspectos, justamente, que é fazer esse fortalecimento da Brigada, como instituição, 178 anos, está completando 179 anos agora de existência Brigada. A nossa academia de formação de oficiais, sem um oficial no ano do seu centenário, a academia, neste ano de 2016, faz 100 anos de existência e não tem um único aluno oficial para se formar daqui a dois anos. Quer dizer, isto é um débito do governo do Estado conosco, fazer esta inclusão, fazer essa renovação dos oficiais. É um débito também a questão do corpo de bombeiros, que está sendo sanado, nós estamos acompanhando, mas foi decidido já, em emenda constitucional, a unanimidade dos deputados do Parlamento Gaúcho, essa separação entre o corpo de bombeiros e a Brigada, isto prevendo uma melhoria, uma qualificação na prestação desse serviço e, até agora, as leis estruturantes, que é a lei de fixação de efetivo, a lei de organização básica, a lei de transição, isto ainda não foi remetido do governo do Estado para a Assembleia e tem data. É dia 2 de julho, o dia do aniversário dos bombeiros. E tem um detalhe, Bipo, este ano, por exemplo, o incêndio que marcou o Rio Grande do Sul fez 40 anos, o incêndio das lojas Renner. Sim. E os bombeiros, por pouco, não fizeram lá um abraço às lojas Renner, um sirenaço lá para sinalizar a importância da prestação desse serviço. Eu lembro, eu vi, eu vi, eu vi esse incêndio. E veja, se formos comparar, se formos comparar o potencial humano, do ponto de vista quantitativo, evidente, porque, tecnicamente, os bombeiros evoluíram muito. Muito. Mas o potencial quantitativo do corpo de bombeiros e o potencial em equipamentos e materiais, só para te dar um exemplo, o incêndio das lojas Renner foi suprido, do ponto de vista de água, por uma lancha do corpo de bombeiros, a general Petrazi, diretamente no Guaíba. Essa lancha não existe mais e não foi substituída. Porra. Então, veja que é um acerto fantástico a questão da separação do corpo de bombeiros da Brigada Militar, mas precisa vir em benefício da sociedade. Isso precisa ser melhor estruturado e precisam ser construídas essas soluções. Muito bom, presidente Marcelo Frota, meus cumprimentos. Muito obrigado. Disponha da gente, porque eu, seguidamente, eu estou sempre apoiando as atividades da Brigada Militar, respeito muito a Brigada e a Brigada é motivo de orgulho de todos nós gaúchos. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha uma curiosidade para perguntar para ele. Se o nome Brigada é apenas uma nomenclatura, ou ela tem uma postura, ou um posicionamento, uma atribuição diferente daqueles que nos outros estados chamam de polícia militar? É exatamente a mesma coisa, é só... é uma curiosidade minha. Essa tua pergunta pode ser respondida de maneira muito superficial e pode ser respondida de maneira profunda. Pelo que eu percebo do tempo do programa aqui, eu vou responder de forma superficial. O termo Brigada Militar, ele é de 1892, a Brigada é de 1837. Então, o termo é de 1892, onde foi criada a Brigada Militar, a partir do corpo policial. Certo. E de lá para cá permaneceu por conta do ufanismo, por conta do bailismo do gaúcho que tinha na sua polícia militar, esse orgulho, essa crença de que nós somos os melhores em tudo. Presidente, o ufanismo é amor à pátria e tem o sentimento telúrico, que é o amor ao seu torrão. Aí é o sentimento telúrico florescendo acima do sentimento de ufanismo. Ah, é um detalhe, é um detalhe, professor. Mas, vivo, gostei da resposta, porque até então ninguém nunca me... E uma pergunta interessante, a Brigada Militar só tem no Rio Grande do Sul? Brigada Militar é só no Rio Grande do Sul. Só aqui tem brigadiano? É. Que fala brigadiano? O que é brigadiano? Brigadiano é a Polícia Militar Gaúcha. A Polícia Militar Gaúcha. Conservou este nome, Brigada Militar, depois de sucessivas modificações, inclusive nas constituições que se seguiram, do Império para a República, mas agora, no Congresso Nacional, por exemplo, existe em tramitação a Lei Orgânica das Polícias Militares, que pretende dar um conjunto, uma unidade para que o cidadão brasileiro que ande pelos estados da federação perceba que a Polícia Militar da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais é a mesma do Rio Grande do Sul, é a mesma de Santa Catarina. Nome brigadiano. Mas nós não vamos mudar o nome brigadiano. Nome brigadiano, não. Até a sua ave é estranha, quem não é daqui, por exemplo, chama um brigadiano, pessoa estranha, não é? O que é um brigadiano? Quem não é daqui estranha esse termo. É o termo gaúchisco. Chegou-se a se sugerir, porque o termo Polícia Militar ou Brigada Militar está associado à questão do aspecto militar, que isso é outra discussão muito importante de ser feita. Muito bom. E em relação ao aspecto militar, esse termo está um pouco surrado. Então, se defende em alguns estados da federação, voltar a chamar a Força Pública do Estado do Rio Grande do Sul. É a Força Pública do Rio Grande do Sul que faz polícia ostensiva, que cumpre essas atividades todas. Muito bem. A questão de ser uma estrutura militar é alguma coisa que vem em benefício da sociedade. Isso é muito importante que as pessoas percebam. A estrutura militar da Brigada corresponde a esta organização, ao pronto acatamento, à obediência à hierarquia, à disciplina, a que o soldado faça um enfrentamento estando, e o oficial também estando de serviço ou de folga, estando na reserva ou nativa, que ele vá numa situação de vendaval, de tornado, como houve agora há pouco em Porto Alegre. Então, esta disciplina, essa compulsão ao serviço, essa vocação, ela vem desta impregnação que o homem tem a partir da condição e da estrutura militar. Agora, nenhum de nós desconhece a natureza da prestação do nosso serviço. A natureza da prestação do nosso serviço é civil. Nós, quando nos relacionamos com as pessoas, com cidadãos do Rio Grande, prestamos um serviço de natureza civil. Nós, quando nos relacionamos na caserna, nós temos uma estrutura militar. E essa estrutura militar vem em benefício das pessoas. Por isso que o gaúcho e o brasileiro não devem deixar que as suas polícias percam a estrutura militar, porque ela, em nada, deprime a prestação de serviço. Ao contrário, ela só faz com que esse serviço seja mais eficaz e que seja efetivamente cumprido. Muito bom. Olha, é bem jovem ainda. Quem sabe aqui um futuro comandante da Brigado Militar. Não, mas já... Opa! Estou na reserva remunerada. Está na reserva! Só se eu nascer de novo. Ah, não, não, mas para aí. 35 anos de serviço prestados. Mas então estou no formal. Eu entrei aos 16 anos na... Pô, mas está... 16 anos. Aliás, para estar na associação tem que ser reformado? Não, na necessidade... Eu, no mandato anterior, eu estava nativo. E compareci em programas como esse, teu aqui, fardado. Sempre fiz questão de comparecer fardado. Pois é. Muito bom. Mas, pô, começou com 16 anos. Está bom, está bom. Muito legal. Eu comecei com 16 também. Só que eu não tenho aposentadoria. Não tem. Quem é liberal, quem é comunicador, não tem. Na verdade, a nossa legislação, ela compulsa o oficial à reserva. Por que isso? Pela inteligência... Não, mas qual é a idade limite compulsória? Na verdade, existem várias situações. Por exemplo, no último posto, o posto de coronel, o sujeito, ele pode permanecer 6 anos. Por que isso? Repito. Porque a capacidade física, a renovação, o vigor que é exigido, o oficial que vai e faz parte das atividades operacionais, quer dizer, ele precisa ser substituído em razão disso tudo. Além da dedicação exclusiva, além do comprometimento. Tem momento muito difícil até chegar coronel. Não há dúvida. Não pense que é fácil chegar coronel. Ninguém nasce coronel, né? É, ninguém nasce coronel. Ninguém nasce coronel. Bem, Bruno Dias, vem aí, daqui a pouco, Luciano Medina, que está armando ali as suas novidades da internet. E eu gostaria que você falasse da promoção mega bombástica da Vivar. Está frio, mas vai ficar muito quente no colchão da Vivar com promoção especial. Bruno Dias, câmera 63 da sua. Bibo, como a gente falou há pouco tempo atrás, tomar cuidado com aquele produto que você compra na promoção. Não é porque ele está na promoção que você vai comprar. Não é porque ele está na promoção que você precisa daquilo. E também, além cara, eleger o que... Eu estava conversando contigo, se você fosse fazer algum transplante de coração ou operar alguma coisa na sua cabeça, se você ia no médico que estava fazendo promoção. Você ia usar uma operação no seu corpo para o médico que está na promoção? Não. Você não ia colocar a sua cabeça. É, tem coisa que não dá promoção. É que nem a funerária fazer uma promoção de caixão. Só em cruzado o teu vírus. Exatamente. Morra hoje e aproveite 10% dos contos. Ninguém queria morrer. Então, Bibo, o que eu estou falando para você, se tratando de um artigo que tem uma vida útil de 8 a 12 anos, sendo ele de qualidade, a diferença de um produto para o outro, ela é irrisória. Muitas vezes você economiza 10%, 15% e você acaba se arrependendo. O Bibo gosta muito da frase que eu falo, né? Atenção. Esta frase é sucesso. É. Pô, Bibo, agora você me deixou nervoso. Foi a vinheta. A doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. E essa é uma realidade. Essa está no comercial que está rodando. É verdade. Então, o que eu quero dizer, Bibo, para o telespectador é que sazonalmente a Vivar faz promoção. E nós não gostamos de vender por causa da promoção. Nós gostamos de vender porque o nosso produto é bom e porque nós queremos entregar qualidade. Agora, no momento de crise, no momento que as coisas não estão acontecendo, a economia é desaquecida, nós temos que nos virar nos 30. Então, a você que está nos assistindo. 30% dos descontos. Durante essa semana. Virando os 30% dos descontos. É verdade. É maior do que 30, porque você compra um colchão e ganha o box de graça. E isso tem uma representatividade de quase 50%. Você compra porque você ganha desconto no colchão também, dependendo da condição que você vai pagar. Então, você ganha desconto no colchão e o box, ele sai de graça. E um detalhe, Bibo, os nossos box são box que tem 10 anos de garantia. É um box que quando você compra o conjunto nosso, você vai trocando de colchão e não precisa mais trocar. Ele tem uma vida útil de 50 anos. Então, é um box de qualidade. Não é um box mais ou menos. Então, fica aí a dica. Na compra no colchão, você ganha o box. Muito bom. E eu vou fazer um intervalinho só para mostrar o comercial onde o Bruno fala esta frase. De novo, Bruno. Para a câmera, 47 agora. Como é que é? A doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Isto é sucesso. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe? Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá! Isso! Assim! Sente como é bom! Beijinho não dá para economizar. Beijão! O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho. Coisinha linda! Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado. O que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Continuamos com o apoio de Zafari Economizar é Comprar Bem. E já conosco na bancada, aliás, hoje não na bancada, mas aqui na cadeira, ele, Luciano Medina, trazendo o assunto preferido. Qual é? Os bichinhos de novo. Mais uma vez, nosso sucesso total em cima dos bichinhos. Vamos mostrar pets que levam seus donos para passear. E vou mostrar alguns dos dados que veio da revista Active, que diz que quem tem os motivos pelos quais donos de cachorro são mais saudáveis. Donos de cachorro são mais saudáveis. Eu tenho a cu que sou muito saudável. Eu tenho quatro, Bibo. Tenho quatro? Quatro. É quadruplamente saudável, então. Muito bom. Nós vamos falar sobre o Instituto, o Jaime. O Jaime Nazário, ele é presidente do Instituto de Segurança e Mobilidade. Envolve muito motociclismo. Inverno, moto. Quais os cuidados que devem ter os motociclistas no inverno? É verdade, Bibo. O motociclista no inverno, ele tem que se imbuir de um espírito até um pouco militar. Tem que ser superior ao tempo e às intempéries. Boa. Porque ele fica mais exposto ao meio ambiente, não é? Curiosamente, existe aí um paradoxo. Por um lado, no inverno, existe um ponto positivo de andar de moto. Por conta de que no inverno o motociclista pode estar mais bem equipado. Portanto, mais bem protegido, no caso de uma queda. Por outro lado, obviamente, por conta do calor, os movimentos são mais retardados e até o uso de um equipamento mais pesado limita um pouco a mobilidade. Sem contar também os outros aspectos. Por exemplo, da via, que passa a oferecer, em função do ambiente, uma série de perigos. E os demais partícipes do trânsito, os demais veículos, que em determinados momentos vão ter mais dificuldade de perceber o motociclista. Em função da neblina, em função do tempo de exposição solar e de luminosidade ser inferior ao da primavera e ao do verão. E aí, então, são vários cuidados que devem ser adotados. Muito bom. Porque uma geada, por exemplo, um gelinho no asfalto, numa curva, não tem pneu que resista, não é? É bem difícil, verdade. Alguns cuidados devem ser tomados, esse é um ponto, né? A via, ela passa a ter vários comprometimentos nessa época do ano. Você falou bem, pode ser a geada, a umidade causada pela própria neblina, a nossa serração, né? Maior chuva, né? Maior volume de chuva, de água. E aí, quais são os pontos fundamentais? O pneu, você já citou. O pneu da moto, Bibo, ele tem uma característica especial, ele é um pneu oval, ele não é um pneu quadrado que nem pneu de carro. É, isso é interessante, olha só. Então, ele tende a ter um desgaste superior na banda central. Então, muitas vezes a pessoa olha pela lateral e percebe que o pneu aparentemente está bom, mas na parte central ele já está bem gasto. Os pneus, eles têm na lateral seis indicações de marca de troca. Ela é sinalizada por um triângulo ou uma sigla chamada TWI. Aquele triângulo indica no meio do pneu, onde tem os sulcos, uma reentrância, que é o momento que quando o sulco alcança o mesmo nível daquela reentrância, aquele é o momento de troca. Sim, esse TWI tem em pneu de carro também. É obrigatório em pneu de moto, de carro, de caminhão, em todos os pneus. É obrigatório. São seis marcas, TWI. Curiosamente, são dois milímetros de altura. Não é quando o pneu fica liso. Quando o pneu fica liso, ele já há muito tempo... É o limite? É o limite mínimo, dois milímetros. Para você ter uma ideia, para não se incorrer numa situação de aquaplanagem, por exemplo, o mínimo deveria ser de quatro a oito milímetros. Ou seja, bem acima do que é o mínimo recomendado pelo próprio fabricante. Porque aquela situação do TWI é a mínima para piso seco. Não, e para moto principalmente, eu acho que devia ser no mínimo cinco. Porque moto é bem mais complicado que estar de carro. É verdade. Depende de uma série de fatores. Porque a moto, diferentemente do carro, depende do equilíbrio dinâmico. São uma série de forças que atuam concomitantemente para que a moto se mantenha em movimento na vertical. Eu costumo brincar, amigo, que moto e avião, se não acelerar, caem. É o princípio fundamental. Se não acelerar, caem. Bem interessante. O gêmeo é uma fera, ele sabe tudo de motociclismo. Que moto anda agora? Puxa, amigo. Agora, nesse exato momento. É, é. Ele anda com as motos, aí que vou te contar. É, porque tem várias motos. Sim, sim. Pessoalmente, o coronel tem quatro cachorros, eu tenho onze motos. Não, não, atenção, acaba de quebrar a firma. Onze motos. Onze motos, pô. Não, eu nunca vi. É um time completo. Não, é um time. É o quê? É o goleiro, mais ou menos isso. E qual é a tua moto mais singela, a mais simples? Ah, é uma 150, é uma moto 150 urbana, dessas comuns. E anda com ela? Ando dentro da cidade, é muito indicada. 150? É. E a moto mais míssil? Mais míssil? Uma 1.300. 1.300. É. Essa aí, acelerou, levanta o voo. Se botar a asa. Fácil. Ela consegue alcançar, em solo, uma velocidade um pouquinho superior do avião quando vai decolar ou pousar. Superior ao avião? Exatamente. Mas a quanto decola o avião? 200? Entre 250 até 280, dependendo do avião. A moto vai a 300. Pô, 250, 280. Dependendo. Esse programa, esse programa, coronel, é pura cultura. E moto abrigada, sabe qual é a cilindrada? Tem as 1.200 cilindradas. Tem várias abrigadas. É, abrigadas, sim. 1.200, Amazonas, antigamente? É, antigamente era. Tem Amazonas ainda ou não tem? Não, era Harley Davidson. A brigada foi a primeira a trazer as Harley Davidson. Mas tinha Amazonas, não tinha Amazonas? Tinha, tinha Amazonas. Mas a Amazonas já há algum tempo fechou. Comando rodoviário, né? Isso no tempo do... Como é que era o vigilante rodoviário que existia? Existia o vigilante rodoviário. O Ritintim, é isso? Não, era o Lobo. O Lobo. O Lobo. Estamos falando aqui do tempo que o Mar Morto estava vivo. Mais ou menos o que eu esqueci. A brigada tem um pelotão de motos que faz um trabalho maravilhoso. Sim, no comando rodoviário. E tem aqui também no 9º Batalhão, a Rocã. Também. Não sei se o seu amigo conhece. Eu no 19º. É ali na... Perto do presídio, não, 10º ano? Isso, no Paternão ali. Eu recebi o comando, eu tenho o comando da Brigada Militar. Que bacana. E ali não tem motos bastante? Aí tem todo o batalhão da Brigada, tem algumas motos. Pô, eu achei que aquilo era para toda a Brigada, então motos tem bastante. É, tem. Pô, me impressionou, me chamou atenção. Tem, tem bastante. E são bem treinados. É? São bem treinados. Opa. Fazem um plano de treinamento muito bom. Direção defensiva, ofensiva, né? Exatamente. Muito bom. Perseguição, escolta. Escolta, Biba, é um trabalho muito perigoso. As pessoas não fazem ideia do grau de risco que um policial em escolta se submete. Porque ele anda só em excesso de velocidade, em alta velocidade. Ele tem que bloquear cruzamentos e se antecipar a situações de perigo. Ele avança para conter um tráfego para que o comboio passe, só que aí ele fica por último, ele tem que ir buscar de volta. É uma situação, é um treinamento bem específico e muito perigoso. E nesse trânsito confituado das cidades, o policial em motocicleta, assim como a cavalo também, claro, guardadas as proporções, presta um serviço diferenciado. É verdade. Muito bacana. Muito bom. Excelente, hein? Parabéns. Parabéns. Mas vamos falar sobre expressões populares. Você sabe por quê se diz vou tomar um banho de gato? Um banho de gato. O que será um banho de gato? Nada melhor do que o professor Ari Riboldi. Vou mostrar as suas... É livro que não acaba mais. Esse é o 1? É o último, o bode expiatório. Vai, tanto o bode expiatório que... Esse era o primeiro. Aqui, ó, o bode expiatório 1. Foi o maior sucesso da minha história. Aqui, o Cabeça de Bagre, que é o mais tem. Futebolês, futebolês. Futebolês. É, Cabeça de Bagre, a seleção brasileira. Termos de futebol. Aliás, professor, o Brasil, o futebol acabou no Brasil, com todos os respeitos. Bah, nem na Copa América mais, não passa nem na primeira fase. Esqueça, o Brasil pode ser bom de balé, mas o futebol acabou. Vamos começar outro capítulo. É, a CPI, eu acho que é bom. O Brasil está mais politizado. Chega tanto futebol. A CPI... É, a real é essa. Essa é a real. Tomara que mude um pouco. Está muito futebolizado. A CPI, nas palavras... São termos da área política, o bode expiatório 2, expressões que o nome é de animais. O bode expiatório 3, esse é mais grosso. Qualquer tipo de expressão. Quinto dos Infernos, quer saber de onde surgiu. O bode expiatório 5. Especial. Especial, agora que é... Mas é, é bode para todo lado. E não tem bode na sala? Tem, tem muita gente colocando bode na sala. Você explica aí, por favor, por que que se fala o bode na sala? Botar o bode na sala para a câmera, essa é 18, a câmera 8 ali. Se usa muito na área política, especialmente quando alguém não tem a solução para um problema. O chefe não tem solução. Todo mundo está reclamando de uma... que não soluciona um problema. O que que ele faz? Cria um problema maior. Pega um bode e coloca ali. O bode é bem catiguento, bem fedorento. Coloca bem no meio da sala. Aí todo mundo desvia da atenção, porque aquele problema anterior foi esquecido. Por favor, me tira esse bode da sala. E o chefe vai lá e atende o clamor popular, tira o bode da sala, é aplaudido. E através desse método, ele faz esquecer o problema anterior. Muito bom. Isso é tirar o bode da sala. Professor, e o que é agora o banho de gato? Eu não sei se todos... Nós temos que pensar o seguinte, nem todas as pessoas têm o banho quente que nós temos. O jato d'água tão forte, a gás, a... Antigamente era mais difícil. É. Então, o que que acontece? O gato é um dos animais que consegue tomar banho sem precisar de um pingo d'água. Ele é o mais higiênico de todos. Com a sua... Mesmo sem água? O gato está sempre tomando banho. Pode ver que ele fica paradinho e ele fica ali, ó, com a patinha, abre o pelo. E com a língua, que é muito ríspida, ele vai tirando todos os excedentes de pelo, as pulgas, tudo. Ele vai se tornando todo higiênico. Quando ele, por um acaso, ele engole muito pelo, ele regurgita e coloca aquele pelo para fora. Esse é o procedimento do gato. É o gato que toma banho sem precisar de água. Agora, por similitude, banho de gato, para seres humanos, é aquele, seria aquele que a enfermeira dá para um paciente que está na cama, não tem como se locomover, não tem como ir para tomar o seu banho, ela vai lá com alguns panos e passa nos lugares mais, digamos, mal cheirosos. E tem muita gente... Que violência, professor! Tem muita gente que, diante do inverno, diante do frio, também imita esse banho, com as duas pernas andando bem direitinho. Vai lá e escorre embaixo do chuveiro, molha a ponta dos dedos e a ponta dos pés como se banho tivesse tomado. Mas, na verdade, é só, nem é como o gato, é similar ao gato, mas não faz a higiene que o gato fez. Por quê? Exatamente porque não lavou as axilas, ou passou um pouquinho nas axilas, nas genitálias, ali nos países baixos, naquela região entre o Tiro e a Sidônia, ali na Macedônia, ou Mesopotâmia, né? Pô, Mesopotâmia, com jardins suspensos de Nabucodonosor. É, Mesopotâmia, Mesopotâmia, entre o Rio Tigre e o Fratres, aí tem a região das mais férteis do mundo. Então, aí tem que tomar um banho muito bom. Ou seja, o banho de gato é aquele banho enforcado, aquele banho que não é de verdade. E quanto maior o frio, mais banhos de gato por aí. Olha, nem todos fazem isso, mas muita gente apela para a atitude do gato. Então, o gato é só uma referência para o banho de gato, mas ele é higiênico. O ser humano é que deixa a desejar. Muito bom. Gostei da explicação. Banho de gato. E agora, falando em gato, vamos passar para cachorrinhos. Cachorrinhos. Cãezinhos. É errado falar cachorrinho. Cãezinhos. Cãezinhos. O que eu não gosto de chamar é cadelinha. Eu chamo de cachorrinho. Pets caninos. Pets caninos. Os programas são... Aqui, neologismos a todo momento. Isso que o Rebelato tem férias há anos. Não seria mais... O que temos hoje para mostrar? Vamos mostrar pets que levam os seus donos para passear. E são donos que são crianças, pets que levam as crianças para passear. E quantas visualizações no vídeo? Esse tem 22 milhões de visualizações. 22 milhões? Milhões. Depois do programa, vai a 32. Toda a população do Rio Grande do Sul e a de Santa Catarina, juntas, não dá visualização. Então, atenção. Põe rodar os cães que puxam os seus donos. Olha aqui. Mas olha aí. Ah, não. Cães que levam os nenéns. Mas está levando. O nenén está ali segurando. Segurando o lixo. Não, esse é imbatível. Olha aqui. Esse é um dos mais famosos da web. O cachorro puxa. É muito interessante, Bibo, que essas crianças fazem isso. Isso aqui é armação, não é normal, né? Não, é um cachorro ensinado para fazer isso, Bibo. O cachorro levando a criança a passear. Ele empurra o carrinho há muito tempo, já que ele fazia. Mas isto é sucesso. Completo sucesso. 22 milhões. Puxando. Olha aqui, ó. Puxando. Bom, eu já vi muito. Puxando o carrinho de bebê. Puxando o skate, né? E essa menina é que leva o cãozinho para passear. Ela inverteu essa relação. É, inverteu, inverteu. Aqui também, ó. O outro que leva a crencinha, leva o cachorrinho no seu próprio carrinho. Ele está incentivando o quê? Ele está, o cachorro está incentivando-o a caminhar. Veja bem. Essa aí, ele leva o seu cachorrinho para passear. São crianças com pouco mais de um ano, Bibo. Não, interessante. Pouco mais de um ano mesmo, hein? Pouco mais de um ano. Em que país é esse? A maior parte são americanos. Essa é a produtora da Califórnia. Ah, da Califórnia. A Tiger Productions. A Tiger Productions. Que é, 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 terra do cinema. Terra do cinema. Olha aqui, olha o que é isso aqui. Olha o que é o cachorro puxando o neném. Não, o Luciano, você é sucesso. E eu trouxe algumas dados, Bibo, da revista Active. Olha aqui. Active, pode dizer. O cachorro aumenta os níveis de dopamina e serotonina. Atenção, dopamina e serotonina, que nenhum dos dois joga no Grêmio e no Inter. Só para entender. São os hormônios do bem-estar, da felicidade, né? Donos de cachorro alcançam mais facilmente os seus objetivos de boa forma física. Donos de cachorro têm 34% mais chances de caminhar 150 minutos por semana, que é considerado um parâmetro de vida saudável. Donos de cachorro caminham mais. Caminham mais. Independente do tamanho. Mas os donos de cachorro têm menos diabetes. 69% mais atividade ao ar livre, na média, os donos de cachorro têm. Pum, vale o cachorro. E um terço menos chance de ter diabetes. Ou seja, essas crianças estão tendo um excelente exemplo dos seus pais. Eles fazem isso porque viram seus pais fazer. Não, mas olha só, pouco mais de um ano mesmo. Pouco mais de um ano. E já estão aí com o cachorro na boa, hein? Brincando com o cachorro numa boa. Ou seja, a exposição ao ar livre, caminhar é um hábito importante, tira do sedentarismo. E o cachorro promove esse bem-estar. E o que é que é que é? Aí é a propaganda do produtor, da Tiger. É crianças que odeiam seus presentes. Seus presentes. Pinguins engraçados e por aí vai. Eles são muito proficos. São muito proficos. Pinguins divertidos. Mas, interessante, né? Eu acho bem mais legal o que você traz aqui, que são incentivos, pets, né? Do que essas pegadinhas de pessoas quebrando. Eu não entendo essas pegadinhas. As pegadinhas não são mais tão vistas no YouTube. Não são sucesso. Eu não acho legal porque às vezes as pessoas se quebram ali mesmo, né? Um tombão, se rir disso aí, pô. Tem que ser isso aqui. Gostei. Acabou a série. É uma mensagem do bem. Tem que ser o cachorro. O que será o próximo, a próxima? Surpresa para a próxima semana, Bibo. Interessante, né? Tá bom. 11 motos. 11 motocicletas. Um time de motos. Um time de motos. Eu não tinha visto treinando. E ele é o treinador. Deixa eu ver. Essas motos têm moto raridade? Não. Tudo atual? Razoavelmente atual. São quatro de competição só. Também compete? É, tem ainda a competição. Então, para a competição tem quatro. Bem, com tanta moto, ele entendendo de... Qual é a melhor marca de motos? Não tem uma melhor marca. Não tem melhor? Depende do tipo de uso. A moto mais se adequa. Você tem Harley Davidson? Não, Harley ainda não. Pois é. Dizem que Harley é mais nome que moto? Ou não quer malhar? Não é exatamente isso. Não, a moto é muito boa. Mas o que predomina na marca Harley Davidson é o lifestyle. Quer dizer, é tudo que tem um torno dessa moto. É. É uma grife. É uma lenda. Exatamente. A companhia, a própria companhia se autodefine não somente como uma produtora e comercializadora de moto. Ela se define... Um estilo de vida. Exatamente. Como um estilo de vida. Muito bom. Dizem que o mais atraente da Harley é o ruído dela, o som. É verdade mesmo? Para os aficionados é um fator de atratividade, com certeza. O som da moto é interessante. Um tipo de motor, faz um som específico. É. Legal. Já andou de moto? Tem moto? Não, não, não. Eu sou das quatro rodas. Nunca andou de moto? Nunca andei de moto. Coronel? Eu sou habilitado para moto. É, eu também, eu também. É, eu não andou de moto? Não, eu prefiro o cavalo. Serafina Correia, Tchê, é de cavalo. E a temperatura hoje deve estar uns menos seis? Não, hoje deve estar uns dois graus. Só? Essa madrugada deve... Positivo? Sim, porque mudou. Mudou o estado inteiro, né? Não, não. As temperaturas subiram. É, pois é. Mas os dois graus em Serafina Correia é verão. Ah, sim. Dois positivos é verão. Ninguém afoga ganso lá, porque... Aliás, o que eu acho estranho, bem, ninguém pode explicar aqui, que tem a sensação térmica. Está 12 graus com sensação térmica de nove. Pô, o que é mais importante? É o que eu estou sentindo, é a sensação. Claro, com certeza. Com certeza. Eu não entendo essa onda que já está lá. Tem o fator vento, a sensação externa, a umidade, tudo. Porque o medidor, ele coloca lá quantos graus. Agora, a sensação real, aquela que o teu corpo sente, é o frio de verdade. Bem, é o que eu digo. Esse programa é pura cultura. Vamos encerrando. E eu quero dizer a você que estamos sempre de segunda a sábado, 11h30 da noite, canal 20. Qualidade digital para 60% do Rio Grande do Sul. Dia seguinte, 2h da tarde, tem reprise. Por favor, entre comigo no Facebook. Estou passando dos 100 mil amigos e seguidores. A média por dia, só na fanpage. Estamos de 200 a 250 novos amigos por dia. O que é um bom número, não é? É muito bom. Está explodindo. Depois que botamos a Joker, a agência, a assessoria, a produção, tem que saber fazer, não é? Não adianta, tem que saber. Tem que ver qual é a área que atingir, onde vai e tal. Professor, ele fica vibrando com os recordes que ele tem de visualizações. Claro, nem que venha frio de empedrar a água do poço. Esse é mais frio ainda. Eu vou embora, vou com saudades, mas eu volto amanhã. Eu volto. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho. Coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado, o que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe?